Falta pouco para começar a final da maior competição de esportes do Maranhão, os Jogos Escolares Maranhenses e Paralimpíadas, ou para GEMES. E uma das novidades deste ano é essa estrutura inédita, a FanFest dos GEMES, que foi montada no IPEM para alojar os atletas. Neste local, os atletas vão contar com estrutura de alojamento, restaurante, atendimento de saúde, transporte e lazer. Eu acho que a primeira que você falou, a FanFest, na verdade, pela primeira vez na história do GEMES, todos os atletas que irão participar ficarão alojados num único local. Vamos ter uma vila esportiva pela primeira vez. Isso é legal porque vai poder haver uma interação maior dos atletas de todos os municípios. Também teremos um número recorde de participantes. Aumentamos os números de equipes. Antigamente acontecia de uma equipe vir do Alto Parnaíba se deslocar até aqui. Se perdesse o primeiro jogo, ficaria fora. Agora, com essa maior quantidade e um chaveamento diferente, você tem uma possibilidade de se recuperar. E os números dos GEMES e paraGEMES deste ano também impressionam. São 4.700 atletas, recorde de inscrições, e as prévias aconteceram em oito regionais. 240 equipes classificadas nas categorias infantil e infanto, 14 modalidades do GEMES e 9 modalidades no paraGEMES, e um total de 98 municípios participando do evento, que tem uma vasta programação. Também com uma programação cultural que vai fazer parte da nossa festa, para que essas pessoas, esses atletas que vieram participar aqui, levem essa memória para sempre. É muito comum a gente falar aqui de GEMES, agora mesmo aqui a gente estava conversando antes, e falando da memória dos GEMES, de quem participou. E é legal que fique uma festa que marque. Eu espero que 2019 seja um GEMES que marque a história de todos que vão participar. E aí